Música Fala bons gamers youtube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para mais um minecraft exatamente E eu trouxe comigo a Regi Oi tudo bom, eu sou a Regi Stamber Olá, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar não rir Ah, vamos tentar não rir Exatamente isso, palmas para ela Só que tem um porém Eu não rio fácil Ah não, aí você me complica né Olha só, deixa eu fazer uma piadinha né Só para começar assim com chave de ouro Ressus, você falou que você não riu alto? Pode começar a rir por favor Regi Stamber Eu precisava fazer isso, me desculpe Eu vou começar com as piadinhas tá bom Então vamos lá Tu fica aí sentada tá bom que eu vou lá me proteger Tá vai Stamber Ó, eu tô com essa skin aqui pessoal que eu preparei Eu acho que ficou muito legal né, divertida Eu sou um bebezinho e atrás da fralda né, minha bunda é mini bunda né, porque assim Mentira, não é mini bunda não, porque eu aumentei ela Agora, grande bunda Tem um cocôzinho apontando lá para fora, como se estivesse saindo né, eu sou literalmente um bebê Agora deixa eu ver aqui meu look né, para me produzir todo Deixa eu ver, eu posso ir talvez com isso Ah, ela vai ficar muito Meu Deus do céu, não tô acreditando E assim tampou o cocô Vamos lá, eu vou ser uma linda bailarina Eu não sei porque eu tava tentando sair do game mod, se não precisa É porque é o costume mesmo né, vamos lá Opa, pera aí que eu tô batendo aqui na cerca, eu não sei nem para onde eu tô indo Olá Olá Tudo bem com a senhora, meu amor? Uhum Ah, deixa eu ver, tá na hora de fazer essa sobrancelha né, meu anjo Desculpa assim, aqui eu tenho toque de vez em quando O que é isso? Eu senti um ar de risadinha, foi? Não Não, é porque assim no ar eu senti apenas um cheirinho mesmo Desculpa, deve ser meu cocô, eu devo estar sentindo coisa demais Ah, eu vim aqui pedir uma colaboração Hum Para a instituição de caridade bebês pôneis Você não vai doar nada? O que você quer? Ah, eu preciso de uma moedinha Ah, não tem, eu tô pobre Você tá pobre? É Pobre! Aham Como assim você tá pra abrir essa roupinha de marca? É falsificado Falsificado? Ah, tudo bem, eu compro lá na loja também Ai, por isso que eu te encontrei aquele dia Ai eu disse, oi Sir Lady Ai tu, oi Ai, que saudade de você, deixa eu dar um beijinho O que é que você tá rindo da minha cara? Algum problema? Não, eu tô rindo Tá precisando de algum psicólogo, meu amor? Não Tá bom, olha só Eu quero te mostrar uma coisa que eu comprei lá naquela lojinha falsificada Que eu adorei, sério Só que eu acho que vem um pouco assim com defeito Eu vou te mostrar, tá bom? Só um minuto Eu vou ali pegar, que tá ali atrás Ó, nós já conseguimos fazer ela rir um pouco, pessoal Eu tô tão feliz Deixa eu fazer aqui, ó Vamos colocar o defeito ali Opa, como é que coloca? Ah não, perfeito Olá Esse era o defeito É uma galinha? Não, é um pinto, respeito É um pinto rosa Olha como ele é lindo, né? Só que eu peguei uma encomenda assim, de maior Mas não deu Eles me deram esse pequenininho mesmo Ai, ai Será que você pode limpar minha bunda? É sério, eu não tô brincando, não Tá, deixa eu limpar, então Deixa eu sair Ah, acho que eu preciso tirar minha saia, né? Senão vai ficar difícil Ai, puxa minha saia, por favor Obrigado Vai lá Limpa bem Não, ainda tô sentindo uma coisinha Eu já limpei, pronto Ah, obrigado Você é realmente muito querida Toma essa saia de presente pra você Tá, obrigada De nada, meu amor De nada Olha, agora você precisa fazer uma coisa O que? É que assim, eu acho que a vida não tá mais fazendo sentido pra mim Eu sou um cara muito sofrido Eu tô numa depressão daquelas meninas que tu não sabe Eu preciso que você jogue essa bigorna na minha cabeça Mas deixa eu morrer Não, não tem problema Essa é a intenção Só um minuto, por favor Você pode jogar agora Quando quiser Em cima de mim Não, menina Não é assim Você parece mais noob que eu É só colocar em cima pra ela cair na minha cabeça Tá Ai, meu Deus Agora você vai estragar com o plano Pega aí no game mod uma bigorna Que eu já me produzi todo Realmente não dá, né? Realmente não dá Você precisa pegar a bigorna Calma, tá Tá uma coisa meio complicada Deixa eu subir aqui Calma Se tu quiser colocar um bloquinho ali Outro ali Não tem problema Opa, parece que ela não tá caindo, né? Opa, galera Opa, galera Tudo bom Eu vou subir de terra Tem uma terra aqui no meu bolso Deixa eu subir Tá bom, sobe aí de terra Que eu tô esperando Acho que eu vou tirar uma soneca Olha Eu acho que nós temos um problema Eu acabei não morrendo Só danificou meu crânio Ai, bom, acabou Essa foi a minha piadinha E agora é sua vez, dona Regis Arrasa, na verdade É, eu vou lá me arrumar Já venho Tá bom Ai, olha Se vocês gostaram das coisas que eu fiz Deixe seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito E é isso, tá bom? Deixa nos comentários Deixa aqui o que vocês acharam Qual a parte que vocês acham mais engraçado Pra gente conversar um pouquinho Que eu acho muito legal Essa parte de dialogar assim, né Com vocês É muito divertido mesmo Olha toda panterona Tá vindo Próximo Próximo Por favor Regis comparecer No palco Olá Ai, meu Deus Se é uma bandida Melhor eu sair daqui, pessoal Porque não tá dando certo Quando a pessoa é bandida Ela vem pra ser bandida Que criminosa Deixa eu pegar aqui uma coisa Pra me defender Perfeito Olha só, minha filha Eu também sou da quebrada Tá entendendo? Eu posso muito bem Fazer uma coisa com você Que tu não vai gostar Oh, oh, oh ladrão Ladrão é você Que isso? Ah, é porque eu vi você mascarada E eu pensei Deve ser uma criminosa Peguei algo pra me defender E fazer Não, o que que eu não Eu tava Isso aqui eu comprei na Renner Ah, na Renner? Adorei lotos Tá, então Eu vou tentar te contar uma história Me digo Ah Fala uma história Deixa eu sentar aqui Porque eu adoro a história Você é capaz de dormir No meio dela Vai Assim, ó Eu vou contar aqui em cima É, ontem Eu tava andando por aí Até começou a chover aqui Eu tava andando por aí Sabe? Ah, sim Aí começou a chover lá Onde você tava Também Daí eu tava andando Eu falei Nossa, é uma rua Vou atravessar Beleza Daí passou um carro Hum E eu fiquei na frente desse carro Ah, sério? E daí olha o meu estado Ah, tô vendo Por isso que você ficou assim Toda desproporcional Eu saio do carro Falou bem assim Você tá bem? Eu levantei lá e falei Eu tô Ai, como você faz isso? Me ensina, por favor Ai, ai, ai Ai, ai, ai Calma, calma Ai, ai, ai Ai, minhas costas Minhas costas tá doendo Ai, minhas costas Ai, caramba do céu Agora que você deixou ela reta Pra dar um problema, né? Ai, minhas costas Ai, minhas costas Ai, ai Ai, eu posso te ajudar, senhora? Eu posso te ajudar, sim Eu tenho um jeito pra isso Você vai A polícia? Não, esse é meu aqui Toque do mal Alô, polícia Por favor, você pode vir Nossa, eu adorei o seu salto Não quer dizer que você tem um salto de perna longa Assim, de dois metros Então, tem outra coisa também Ah, que outra coisa Conta pra mim Eu tenho um crush, sabe? Ah, você tem um crush? Eu Daí, a gente tava Na rua Um pouco antes desse negócio acontecer, né? Aham Daí, eu tava conversando com ele E o clima Tava ficando Quente Ah, entendi Olha só O seu crush perguntou pra você A diferença entre ele e o cubo mágico Na sua vida? Aham E sabe o que eu respondi? Ah Poxa, crush Por que você não me nota? É, eu peguei isso aqui Do cubo mágico Eu desisto O dele não Ai, uau Mas, meu Deus do céu Será que tu pode fazer uma palinha Dessa música pra gente? Calma Deixa eu achar aqui na minha mochila Eu tenho que Na minha mochila imaginária Poxa, crush Vai ser não me nota a letra Eu tenho que achar aqui Calma Deixa eu achar aqui, ó Tem que pegar aqui o som Ó, deixei de dia Ó, o som Vai lá Canta Poxa, crush Por que não me nota? Vão Vixe também Vixe também Vixe também Vamos lá Poxa, crush Por que você não me nota? Eu queria que você Me desce Bola 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 Nossa Bola 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 Tá sol, né? Eu tô ficando com calor Ah, realmente tá muito sol Só que você tá jogando a lava em mim Aí eu tô pegando fogo, bicho Nossa, tá pegando fogo Ai, meu Deus do céu A lava também tá pegando fogo Parece que tudo tá pegando fogo, não é mesmo? A cerca também tá pegando fogo Meu Deus do céu Que problema Que problema Temos um problema Vamos apagar isso Com grande estilo Ai, eu achei muito engraçado As duas apresentações Não, calma, calma Eu vou consertar Vou consertar isso aqui Ah, você vai consertar Ah, conserta aí Consertar Ai, ai, ai A gente, na verdade, você é pedreira? Não, mas o meu Eu acho que é Ah, tá Entendi Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Ative o sininho das notificações Pra não perder na dica de nada E também Me segue lá no Instagram Que é uma rede social assim Que eu super apoio É isso Um beijo Um queijo E até os próximos vídeos Um beijito Um tchau, tchauzito Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.